MAMOR MAMOR Encerrando a nossa live com o zagueiro campeão da campeã de 2016 Como no campo de jogo estamos saludando ele aqui Como no campo de jogo estamos saludando ele aqui De retirada entrar no túnel né Porque aqui é um túnel né Imaginamos que seja um túnel do vestiário do campo de futebol lá E aí estamos saludando ele aqui Para que possa ir O problema dele ir jantar Vamos esperar que ele volte É que ele costuma sair de Madrid para jantar em Portugal Aí demora um pouquinho de voltar Vou passar eh Vale? Vem cá 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 Abertura